Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, Julinha. Você estava orando? Não, não, não estava orando, não. Eu peguei no sono. Ué, achei que você estava orando, porque você estava de olho fechado. Mas a gente não precisa ficar de olho fechado para orar, não, Julinha. Ué, mas minha mãe sempre disse que a gente tem que orar de olho fechado. A sua mãe é muito sábia, sabe? Mas, olha, a gente pode orar com os olhos abertos. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está no carro dirigindo, sabe assim? A gente pode orar para Deus com os olhos abertos. Julinha, já pensou a gente dirigindo, fechar os olhos, ó, bate o carro. Então, a gente pode fazer isso de olho aberto, Julinha. Ué, você está dizendo que orar é a mesma coisa que conversar com Deus? Sim, Julinha. Olha, você se lembra daquela música da Tia Cecel, lá da TV Novo Tempo? Conversar com Deus. Aquela que você gosta? Fala disso. Sim, eu amo aquela música. Toda vez que eu quero conversar com Deus, Ele me escuta. Não importa a hora, Ele presta atenção. Se eu pedir socorro, Ele rapidão se apresenta pra cuidar de mim. E é por isso que eu canto bem assim. Tranquilo, liberei agora. Grato, em qualquer situação. Confio, abro o coração. Ele é meu pai e também meu amigão. Papararapá, 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 papararaparará. Papararapá, 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 papararaparará. Toda vez que eu quero conversar com Deus, Ele me escuta. Não importa a hora, Ele presta atenção. Se eu pedir socorro, Ele rapidão se apresenta pra cuidar de mim. E é por isso que eu canto bem assim Tranquilo, viverei agora grato Em qualquer situação confio Abro o coração, ele é meu pai e também meu amigão Abro o coração, ele é meu pai Isso mesmo, você também pode ser um anjo da esperança Ligue pra gente 12-21-27-3030 Estamos esperando a sua ligação, ok? Opa! Olha só quem eu vejo por aqui Aninha, você por aqui É, eu vim assistir os anjos em ação Eu não resisti quando eu vi você cantando Eu adoro essa música Você também gosta dessa música, que coisa boa, Aninha E você sabe que eu sempre assisto seus programas Sério? Então isso quer dizer que você gosta de assistir a TV Novo Tempo, não é? É isso mesmo Eu gosto muito da Novo Tempo Eu gosto de todos os programas Sim Mas o que eu mais gosto é o seu programa Porque é o programa das crianças, né, gente? Isso mesmo, e olha aqui, Aninha Por acaso você já convidou seus amiguinhos pra assistirem a TV Novo Tempo? Eu já, né, claro E você sabia que além de assistir a Novo Tempo, eu sou o anjinho da esperança, Tia Cicel? Que maravilha, Aninha! Isso é muito bom! Isso mesmo, todas as crianças também podem ser um anjinho da esperança, não é mesmo, Aninha? E eu posso te falar por que eu sou um anjinho da esperança? Por quê? Conta pra gente, então, por que você decidiu ser um anjinho da esperança? Fala pra mim Eu quis ser um anjinho da esperança Pra que mais crianças possam ser amigas de Jesus Assim como eu sou Que maravilha! Fala, fala Eu até sei o número que o pessoal da cá de casa pode ligar Pra se tornar um anjinho da esperança Eu tive uma ideia Posso ser apresentadora Qual ideia? Apresentadora? E anunciar o número aqui na televisão Deixa, deixa Aninha, então, ó Então, galera, agora a Aninha vai apresentar esse momento Vamos lá, Aninha? Peraí que eu vou me preparar Então vai Tô bonita, tô bonita Tá linda, tá linda Oi, anjinhos da esperança Oi, amiguinhos que querem se tornar anjinho da esperança Ligue pra cá agora TV de 12, 21, 27, 30, 30 Repetindo 12, 21, 27, 30, 30 Gostou, você assistiu Nossa, Aninha, ó Vou até bater palma pra você, Aninha Muito bem Aninha, tem uma coisa Como toda criança gosta de história E não é só criança Porque adulto também gosta de história, não é mesmo? Aí, você sabe que agora tem uma história Que tem tudo a ver com anjinhos da esperança? Eu adoro histórias, Zuba! Então, você quer ouvir? Quero, ainda mais que de anjinho da esperança Então, preste atenção Legal! Querer ser mãe, toda mulher já tem esse desejo Entre esse grande E que ela tenha 15 anos Na realidade, meu sonho era ter uma menina Então eu sempre desejei Por toda a minha vida, uma menina Desde meus 15 anos de idade Eu queria ser mãe de uma menina E eu sempre pedi a Deus Se eu quero ter uma filha Depois de dois anos e meio de casado Eu comecei a pedir a Deus novamente Minha filha E de uma forma mais insistente E eu não entendia por que eu não engravidava Então, eu comecei a procurar os médicos Então, eu fiz todos os exames E foi descoberto que eu tinha um ovário policístico Que causa infertilidade Isso, cheguei na casa da minha mãe Com o rosto inchado E ela disse pra mim Minha filha, espere Espere em Deus que você vai ter sua filha Ele vai dar a sua filha do jeito que você quer E ela começou todos os dias Cinco horas com o programa Lugar de Paz A orar pra que Deus me desse minha filha Pra que eu pudesse engravidar E que minha filha viesse com saúde Aí surgiu o projeto Anjos da Esperança Aí é onde começa justamente A minha história de fé com Deus E naquele dia que eu vi Quando o pastor lançou o projeto Anjos da Esperança Eu senti no meu coração um desejo Dizia assim Minha filha vai ser Anjos da Esperança E ela vai ser a partir de agora Eu não tenho ela Eu não sei quando eu vou engravidar Mas eu sei que o Senhor vai me dar a minha filha Aí no dia seguinte Eu liguei pra Anjos da Esperança Pra voltar a ser doadora E nesse momento incluí minha filha Aí a atendente perguntou qual era o nome dela E eu já dei o nome dela Que era Isadora Torre Silva E aí foi quando ela perguntou Qual a data de nascimento Eu fiquei sem resposta Eu não tenho data de nascimento E ela perguntou Mas sua filha tem quantos meses Eu não tenho filha Aí ela perguntou novamente Você tá grávida? Eu disse não Aí eu disse pra ela Irmã, eu não tô grávida E o meu sonho é ter uma filha E eu tô entregando a mão de Deus O sonho de ter Isadora E foi justamente aí Que ela de qualquer forma Anotou o nome dela Colocou como Anjinha da Esperança Aí eu falei pra ela Eu quero que a minha filha Quando nasça Que eu sei que Deus vai me dar a ela Ela já nasce sendo doadora Sendo Anjinha da Esperança Salvando vidas E foi aí que tudo começou Então eu comecei a receber as revistinhas De Anjinha da Esperança Com o nome da minha filha Mas sem ter minha filha Como foi no início de setembro A gente foi pra casa de praia De uns amigos E eu tava muito enjoada Assim, as comidas que eu adorava comer Estavam fedendo Irritada Uma irritação tão grande Que eu não entendia Fui no hospital de São Médico E desde julho Minha desovação não vinha E que eu tava com muita dor No baixo ventre E não sabia o que tinha Ele prontamente passou Um exame de beta Porque como eu já tava dois meses Sem ter o ciclo menstrual Ele passou um exame de beta pra mim E esse exame Esse resultado saia com 15 dias Dois dias depois Eu senti no meu coração Pra abrir aquele exame De abrir o site E ver se já tinha saído o resultado E pra minha surpresa Tinha saído Eu imprimi Levei pro amigo do trabalho lá Que é enfermeiro Ele disse que eu tava realmente grávida E assim A alegria foi muito grande Porque Pra mim foi a resposta De as minhas orações Nesse processo Com seis meses de gravidez A minha mãe adoeceu No dia 4 de dezembro Passou 30 dias no UTI Eu não conseguia ver minha mãe Eu passei 15 dias Sem poder ver ela Eu não tinha coragem de entrar E na terça-feira Quando eu descobri Que era uma menina Do jeito que eu tinha pedido a Deus Do jeito que a minha mãe Disse que Deus ia dar Eu fui na quinta-feira Falar pra ela na UTI Eu disse pra ela Mãe Deus me deu A minha filha Ela deu a nossa Isa Mãe Ele deu a nossa Isa E ela ainda sorriu pra mim Na UTI Eu orei muito a Deus Pedi muito Pra que minha mãe saísse da UTI Mas infelizmente Dia 15 de janeiro Minha mãe faleceu Mas eu sei que a minha filha É a resposta das orações Dela E o meu sonho hoje É que Jesus volte Pra que eu possa entregar ela Na minha mãe Sabe Eu realmente Espero poder abraçar Minha mãe Entregar minha filha E dizer pra ela Mãe Deus respondeu Nossas orações E aqui está o presente Dele pra mim E pra senhora Que lindo O testemunho da Ladjane Era um exemplo vivo De que milhares de pessoas Têm se encontrado Com o poder E com o amor de Deus Através da oração intercessora E esse é um dos objetivos A filhinha dela Que filhinha dela Que está aqui conosco Nesta noite Seja muito bem-vinda Ladjane É uma alegria Eu queria te conhecer Assim como o pastor Assim como o pastor Lidivan Convidou você Ligue agora Aproveita Não importa o valor Não importa quantas vezes Você seja um doador Um anjo da esperança O importante é aquele desejo Aquele sonho no coração Que com certeza Vai fazer a diferença Na vida de alguém 21, 27, 30, 30 E também pode Acessar através Da internet Novotempo.com Ladjane Temos uma pergunta Pra você Hoje O que a oração Representa na sua vida? É a intimidade Nossa com Deus É Conversar com Deus Como a gente conversa Com um amigo Então a oração Pra mim é tudo É entregar a minha alma a Deus É entregar O meu coração a Deus E um dia você vai Apresentar a sua filhinha Mamãe Eunice Amém Conheça mais um pouquinho Então Do que a Novotempo Faz com sua doação Conheça o nosso dia a dia Agora Através do Anjos em Nação Desafiar-se ao ato De superar uma ocasião Ou um grande obstáculo E nos últimos 20 anos A TV Novo Tempo Tem em seu DNA A superação de desafios Deus tem usado Cada funcionário Cada colaborador Cada anjo Para transformar Uma simples rede De comunicação Numa verdadeira Fábrica de esperança Um sonho se constrói Passo a passo Um ajuste aqui Outro ajuste ali E o que era só uma ideia Se torna realidade Algo concreto A TV Novo Tempo Tem uma proposta Completamente diferente A rede Novo Tempo De comunicação Tem uma proposta Completamente diferente E no departamento E no departamento de jornalismo Isso também é muito diferente Do que em outros locais Quando a gente informa Quando a gente dá notícia E a gente faz isso A gente também faz Através da nossa cosmovisão Então Como cristãos A gente sabe O que aconteceu Na nossa história No início Da história desse mundo O momento em que a gente Vive hoje É contextualizado Através das notícias E a gente sabe O que vai acontecer Com a gente no futuro A união de todos Os departamentos Somado à força Da comunicação E a colaboração De doadores Faz a Novo Tempo Crescer E seguir em frente O Anjos da Esperança Para a gente É um departamento Estratégico Não só para a gente Mas também Para o Novo Tempo Porque a gente Enxerga que o Anjos Ele é a cara Da Novo Tempo Para as pessoas Que realmente faz Com que a Novo Tempo Ela caminhe cada vez mais Então o nosso departamento Aqui é potencializar Tudo que o Anjos Tem pensado De projetos E metas Para o Novo Tempo Potencializar também Na internet Com tantos presentes De Deus Muito já foi alcançado Mas ainda faltam sonhos Para realizar Em todos os departamentos E a rádio Que já está Em oito países Tem um grande desafio O grande sonho Que a gente tem É justamente Ter uma rádio Aqui na Sede Central Em Jacarei, em São Paulo E a escola bíblica Também tem mais sonhos Para 2016 Nós queremos atingir Pela graça de Deus Um milhão De estudantes Da Bíblia Com a Novo Tempo Essa é uma meta Que nós estamos Perseguindo com muito carinho Nós precisamos Terminar ainda Um novo curso Sobre família Que até o final do ano Ele deve estar disponível Também na grade De programação E nós temos Um outro grande desafio Que é aumentar Uma rede de intercessores E voluntários Que nós temos No site Bíblia Para atender Aos nossos alunos virtuais E para orar Por todos os pedidos Que chegam A Novo Tempo Todos os dias E ainda que os obstáculos Sejam grandes E a vontade De desistir Apareça O desejo De realizar É sempre maior Seja um doador Seja um anjo Da esperança Você tem Esta oportunidade E celebrar Também junto com a gente Aqui Esses 20 anos Da TV Novo Tempo 0 operadora 12 21 27 30 30 Está aparecendo o número No seu vídeo Temos aqui vários pontos De atendimento Para falar com você Tá bom? Aqui no palco comigo Temos o prazer De receber Pastor Jonathan E também Pastor Tennyson Em primeiro Nesse bate-papo Eu queria me dirigir Primeiramente Ao pastor Jonathan Você esteve presente Muito bem presente No começo Do Anjos Do Anjos da Esperança Como foi Conta pra gente A importância Do Anjos da Esperança Para manter a TV Novo Tempo no ar Creio que o Anjos da Esperança Nasceu no coração Do pastor Milton Souza Nosso diretor Naquela época Ele não está presente aqui Mas estará presente no céu E a TV estava Recém iniciando Aqui em Jacareí E a gente não conseguia Cumprir as obrigações Sozinhos E repartindo Com muitas pessoas Se tornou possível Era um pequeno estúdio Poucas pessoas Mas graças Aos Anjos da Esperança Pessoas que Sonharam junto Com o pastor Milton Souza Isso se tornou realidade Amém Pastor Tennyson Tudo que é feito Aqui na TV Novo Tempo É com muita oração É com muita intercessão E no seu tempo Não era diferente Tudo era com muita oração Qual a importância disso Para que os nossos sonhos Continuem sendo realizados Para a honra e glória de Deus Bianca Você quer saber a importância Da oração? Eu me lembro quando No relato bíblico Quando Jesus orou Pelos discípulos Ele falou assim Pai Eu não peço somente Por estes Mas por todos aqueles Que no futuro Vão ouvir a tua palavra Vão te conhecer Através de mim E qual o objetivo O objetivo da oração E Jesus conclui Assim na sequência Para que eles Sejam comigo um Assim como eu Sou um contigo É maravilhoso O resultado Da oração Você quer ter unidade Ore Quem daqui E quem dos que estão Nos vendo Já não foi Resultado Fruto da oração Quem já não teve Um pai Uma mãe Que orou por você Quantas vezes Você já não orou Por seu pai Pela sua mãe Então eu concluo O resultado da oração É unidade E quer unidade Ore Amém Muito bem Você pode entrar Nessa unidade Junto com a gente Seja um anjo Da esperança E continue fazendo Acontecer aqui Esta Realizando sonhos Junto com a gente Sonhando junto com a gente 12 0 operadora 12 21 27 30 30 Seja um anjo Da esperança Fico pensando Em homens e mulheres Que fizeram A história acontecer Homens e mulheres Sonhadores Capazes de sonhar E fazer com que O futuro Acontecesse Me empolga Conhecer histórias De homens E mulheres Que do nada Sonhando acordados Com realizações Humanamente impossíveis Foram capazes De transformar Ideias Em realizações Muito além Das expectativas É como Uma pequena semente Que é plantada Germina Dá as primeiras folhas Se transforma Em uma grande árvore Que produz frutos Dá sombra E serve de abrigo Para as aves Assim são os sonhos Dos pioneiros Como uma pequena semente Que é plantada Essas sementes São O alimento O abrigo E descanso Sonhos Que um dia Foram sonhados Se transformaram Em realidade No presente Mas os sonhos Continuam sendo sonhados Na confiança De que um dia Se realizarão Até a volta Do nosso Senhor E Salvador Jesus Seja você um anjo Da esperança Realize sonhos Por meio Da novo tempo Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 Seja um anjo Da esperança Estou tentando Descrever O que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas Pra contar Tanta coisa Pra dizer Conversar Sem me importar Com o porquê Basta crer Estar Em oração Confessar Confessar Reconhecer Eu aceito Deus Minha condição Quero estar Ligado A Ti Teu silêncio A tua voz São as pausas musicais Da canção Que ecoa Dentro De mim O meu grito Transbordou No sorriso A gratidão Tempestade Que me ensina A ouvir Basta Crer Estar Em oração Confessar Reconhecer Reconhecer Eu aceito Deus Minha condição Minha condição Quero estar Estar Ligado A ti Lyв Conna